Olá, bom dia! Café com Deus do dia 12 de dezembro, o tema Apenas Acredite, texto bíblico, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao seu oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você pode fazer e dizer, você não tem mãos? Isaías 45, versículo 9. Ao observar esta passagem, pela ótica humana, é um absurdo a criatura, ou seja, um ser humano questionar ao Criador. É um absurdo, porque a Bíblia nos diz que o Criador é o Senhor de todas as coisas. Por mais que esta passagem soe surreal ou inusitada, muitos de nós, quando enfrentamos dilemas, conflitos, crises, apresentamos um comportamento semelhante, uma postura crítica e questionamos a Deus. Essa postura, infelizmente, é uma realidade, muitas vezes porque, na verdade, não crescemos espiritualmente o suficiente para distinguir quem é Deus. Nós devemos reconhecer que Ele é o oleiro e nós somos o barro. É Ele que nos faz, nós não fazemos Deus. É Ele que nos dá ordem, não somos nós que damos ordem a Deus. E quantas vezes nós queremos exigir de Deus, Deus, eu quero, faça isto por mim, parece até mesmo que Deus é necessário que Ele seja submisso a nós, mas é o contrário, nós devemos ser submisso a Ele em tudo. Ele apenas quer ver a nossa obediência, quer ver a nossa fé, quer ver o nosso esforço, quer ver da nossa parte aquilo que nós temos a oferecer a Ele, que é o louvor, a adoração e nos curvarmos diante dEle. Reconheça isto, porque Ele é Deus. Decida, então, acreditar e confiar e ter fé. O amor de Deus supera todas as barreiras e fortalece-nos e nos ajuda a superar qualquer dificuldade. Esta palavra nos inspira confiança, fé e obediência. Oremos, Pai querido, nós estamos nesta manhã, gente, da Tua presença. Momento de intercessão, momento de oração, nós queremos orar por todas as pessoas que estão ao alcance de nossa voz. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por problemas difíceis, que possam reconhecer que o Senhor é Deus. E ao Senhor nós devemos nos curvar e pedir a Tua graça. Senhor, visite este lar, esta família que está enferma, visite esta pessoa que está indo ou voltando do trabalho, proteja, livre dos acidentes, aqueles que estão nos ares, nos mares, aqueles que estão nas estradas. Protege cada um dos Teus filhos neste momento. Pai, eu suplico a Tua bênção, acreditando na vitória, mas tudo, ó Deus, seja feito segundo a Tua vontade e não a nossa vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ensina a ser grato e submisso à Tua voz. Senhor, continue conosco. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, a Tua bênção, acreditando na vitória. Nos ensine a orar e nos curvarmos perante Ti na obediência, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.